Uma mulher teria entrado de Penetra no casamento, exatamente. Você acompanha aí na tela, pode colocar na tela. A influenciadora Gisele Rafaela está viralizando nas redes sociais após expor a Penetra. Gente, a mulher também teria ido na festa da filha dela sem ter sido convidada. Nós temos o vídeo, vamos assistir agora. Minha bicha é ligeira, ela é safa, ela é esperta, ela se camufla, ela bate qualquer barreira, ela ultrapassa, ela é invisível. Tudo começa na festa de Lara. Ela chegou pra mim e disse, Di, obrigada pelo convite, eu, hã? Te conheço? Ela disse, você me convidou num shopping. Eu digo, minha irmã, que mentira do carro. Depois ela chegou em casa e mostrou os recebidos da festa de Lara. Vejam o vídeo. Doce, doce, a vida é um doce. O FBI tem que contratar ela, viu? Ela burlou o QR Code do casamento de João Gome. Olha onde é que eu estou. E aí, gente? Olha. São mais de 50 cem urança. Pois é. Olha, a influenciadora que expôs essa mulher, a gente não mostrou o rosto dela, né? Porque até mais informações, tem mais informações. A influenciadora, gente, ela ainda conta que só não tirou a invasora da festa porque ela é uma penetra, abre aspas, educada, simpática e legal. Abre aspas de novo. Ela só fez selfie com todo mundo. Mas tudo bem. Pessoal, no vídeo que acabamos de mostrar, que a mulher, a tal invasora, termina dizendo aí, são mais de 50 seguranças. No vídeo completo que a mulher, a tal invasora, postou, ela disse assim, abre aspas, um avisinho bem rápido. Pra vocês aí, fofoqueiros de plantão. Nossa, meu tibé. Eu não. Quando eu fui pra festa da filha da Gisele, acharam que eu estava indo de bolacha, de penetra. E aí, será que aqui no casamento de João Gomes, tô como penetra? Porque só entra com QR Code. São mais de 50 seguranças. Então, boca fechada, não entra mosquito. Muito bem. Só quero, mais antes de que o próximo, quero que a retratação de um ar. Eu não sou fofoqueiro, hein? Fofoqueiros de plantão. Eu não sou fofoqueiro, 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 tem artistas que eu nem conheço quem é.